Música Esse tom de voz eu reconheço Precisa de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sem fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sem fomos bons amantes Do fim sem fomos bons amantes É o fim daquele medo Tanto amor guardado Tanto amor guardado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Por conta de outra pessoa E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo Obrigada gente Obrigada, obrigada mesmo